O governador Tarcísio de Freitas Republicanos anunciará nesta sexta-feira, 21, ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes MDB ou candidato a vice do MDBista na disputa à reeleição. O anúncio do nome do coronel Ricardo de Mello Araújo será feito em uma agenda conjunta em Jardim Ângela, distrito da zona sul da capital. O evento está marcado para as 14 horas e 30 minutos desta sexta-feira. 21. O evento era destinado à assinatura de aditivo do contrato para expansão da linha 5 Lilás do metrô até o bairro, mas deve ganhar contornos eleitorais com a oficialização do nome coronel da Reserva da Polícia Militar como número 2 da chapa. A indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro PL foi acatada pelos partidos da coligação em jantar na quarta-feira, 19, oferecido por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. O governador assumiu a articulação em favor do militar esta semana. Após o encontro, Tarcísio declarou que a definição ainda dependia de uma conversa com Bolsonaro. Nunes Por sua vez, procurou União Brasil, partido que ainda não oficializou a entrada no grupo e, segundo apurou o Estadão, pede apoio do PL e do MDB para eleger o deputado federal Elmar Nascimento União BA presidente da Câmara dos Deputados e garantias de que continuará no comando do Legislativo Municipal. Segundo o prefeito, o apoio da União está fechado e não há qualquer negociação sobre a eleição de Nascimento. A campanha do prefeito acelerou as conversas para anunciar o nome antes da viagem do governador a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para atrair investidores ao processo de privatização da Sabesp. Tarcísio viaja no próximo sábado, 22, e deve passar 10 dias no exterior. Tanto ele quanto Nunes entendem que é necessário fazer o anúncio o mais rápido possível para virar essa página. O prefeito, no entanto, vinha evitando cravar publicamente o coronel Melo na vaga. Nesta quinta-feira, 20, reforçou que os partidos que estão com ele nas eleições municipais decidiram em conjunto ceder a indicação ao PL. Partido que oferece o maior tempo de propaganda em rádio e TV ao candidato, mas que a decisão ainda será tomada. O trecho do metrô que será anunciado contempla aproximadamente 3 quilômetros e duas novas estações, Comendador Santana e Jardim Ângela. A linha é operada pela concessionária via mobilidade. Estima-se que o fluxo deverá ser de 130 mil passageiros diários, com investimento de 3,4 bilhões de reais. Estima-se que o fluxo deverá ser de 130 mil passageiros de 1,5 bilhões de reais.